Hoje começou a fase de 12 metria das penas pelo condenado Marcos Valério. No início da sessão plenária, os ministros decidiram que nos casos de empate, os acusados serão absolvidos. Também ficou decidido que só vai participar da 12 metria das penas os ministros que condenaram os acusados. No início da sessão, os ministros decidiram uma questão de ordem sobre os casos de empate. O presidente da corte, ministro Ayres Brito, defendeu a tese de que em caso de empate, o réu deve ser absolvido. A absolvição em caso de empate exprime ou se revela como projeção do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A maioria dos ministros concordou com a tese apresentada pelo presidente, inclusive o relator da ação, ministro Joaquim Barbosa. Gostaria de externar a minha concordância com esse critério, mas ao mesmo tempo gostaria de alertar que essa minha concordância se dá unicamente nessa situação anômala, anômala em que vivemos. Nós estamos sem um membro. Apenas o ministro Marco Aurélio entendeu que o voto do presidente deve se sobrepor aos demais. Deixando em suas mãos a definição da absolvição ou da condenação em relação àqueles acusados em que o plenário se mostrou dividido. Com essa decisão, Anderson Adalto, João Magno, José Borba e Paulo Rocha ficam absolvidos do crime de lavagem de dinheiro. E Jacinto Lamas, Valdemar Costa Neto e Vinícius Samarani do crime de formação de quadrilha. Em seguida, o relator ministro Joaquim Barbosa apresentou uma outra questão de ordem. Eu proponho o seguinte, que aqueles que ficaram vencidos na votação parcial de mérito, com base no precedente que nós firmamos aqui há cerca de dois anos, não devem participar, não podem participar da votação pertinente à dosimetria. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. Os ministros Ayres Brito, Gilmar Mendes e Dias Toffoli entenderam de forma contrária. É muito comum ficar vencido, por exemplo, num conhecimento da ação e depois vencido participar da análise da ação. Vencido em uma preliminar, enfrentar o mérito. Eu não vejo razões para aquele que absolveu não participar da dosimetria. Em seguida, começou a fase da dosimetria das penas. Marcos Valério foi condenado a dois anos e onze meses de reclusão pelo crime de formação de quadrilha. Há quatro anos e um mês de reclusão e 180 dias multa por corrupção ativa com relação à Câmara dos Deputados. Há quatro anos e oito meses de reclusão e 210 dias multa por peculato, também com relação à Câmara dos Deputados. Amanhã o plenário vai continuar fixando a pena de Marcos Valério e dos outros 24 condenados.